Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab e no vídeo de hoje, parte 4 sobre coração, hoje nós vamos estudar os ventrículos, tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo, certo? Começamos com os slides, depois a gente vai lá para o programa 3D para dar uma complementada, beleza? Pessoal, já deixa o like para fortalecer o nosso canal, muito importante para a gente. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho também, pessoal, para quando eu postar o vídeo, vocês receberem a notificação, saberem que eu postei, beleza? Então, iniciando aqui com os slides, então, anatomia, coração, parte 4, ventrículos aqui, tá? Vamos iniciar com o ventrículo direito, tá? Essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, na esquerda, ele mostra o ventrículo direito, A parede aqui do ventrículo direito foi cortada e rebatida aqui para baixo. E assim a gente consegue ver as estruturas internas aqui dele. Nós vamos estudar todas elas aqui, tá? Mas antes disso, eu queria só resumir aqui para vocês um comentário também, né? A respeito do direcionamento do sangue aqui no ventrículo direito, né? O trajeto do sangue, tá? Então, o sangue entra no ventrículo direito através aqui do orifício atrioventricular direito, que mantém relação lá com o atrio direito que nós vimos no vídeo passado, certo? Em contrapartida, durante a sístole ventricular, o sangue é expelido aqui em direção do tronco pulmonar, tá bom? Então, atenção para o ponto de entrada do sangue e ponto de saída. Por quê? Para você não confundir os sistemas valvares. Aqui, ó, sistema valvar tricúspide, aqui, ponto de entrada do sangue no orifício atrioventricular direito, né? E aqui, ao nível do tronco pulmonar, nós encontramos o sistema valvar semilunar, beleza? Então, o ponto de saída é por aqui. Lembrar que os sistemas valvares impedem o refluxo do sangue aqui, né? Para que a gente tenha aqui um direcionamento sem refluxo do sangue, no caso. Beleza? Então, aqui, pessoal, ó, sistema valvar tricúspide, como o próprio nome diz, né? Tricúspide, três cúspides. Ele possui três válvulas, né? Cúspide significa válvula. Então, ó, a válvula anterior, válvula posterior e a válvula septal aqui, tá? Existem duas outras estruturas que mantêm relação com o sistema valvar tricúspide, que, no caso aqui, ó, são as cordoalhas tendinhas. Opa, perdão, gente. Então, aqui, ó, são as cordoalhas tendinhas. E a outra estrutura são os músculos papilares, que nós vamos ver com mais detalhes no próximo slide, tá? Então, aqui, ó, anote a relação entre essas três estruturas, ó. Músculo papilar, cordoalhas tendinhas e aqui as válvulas, tá? Então, as cordoalhas tendinhas, elas se estendem desde aqui, ó, do ápice do músculo papilar e se inserem lá nas válvulas, tá? Nós já vamos ver a inserção de cada uma, porque elas não se inserem somente aqui na válvula septal, por exemplo, né? Ó, músculo septal aqui, né? Músculo papilar septal, perdão. Então, músculo papilar septal. Partem as cordoalhas tendinhas, ele não se insere somente na válvula septal. Nós vamos ver isso também, né? Então, só para mostrar aqui para vocês os músculos papilares, ó, músculo papilar anterior, esse aqui que eu estou passando o mouse, músculo papilar posterior, aqui meio escondidinho na foto, né? E esse daqui é o músculo papilar septal, tá? Então, anterior, posterior e septal. Beleza? Pessoal, um outro ponto que é mais curiosidade também, né? É a respeito do funcionamento desses músculos, né? Eles contribuem no movimento das válvulas. Então, questão de abertura e fechamento. Não são os únicos fatores que fazem a abertura e fechamento das válvulas, né? Não são só eles que contribuem para esse movimento das válvulas, né? Mas eles contribuem. Então, imagine aqui, ó, músculo papilar mantém relação com as cordoalhas tendinhas e as cordoalhas tendinhas, por sua vez, mantém relação aqui, ó, com as válvulas, certo? Então, se o músculo papilar contrai, ele vai tracionar todo esse sistema aqui. Ele vai tracionar a válvula, né? Fazendo ali, ajudando, contribuindo na abertura da válvula, né? Enquanto que, quando o músculo relaxa, essa válvula retorna para lá. Mas também ela fica tensionada o suficiente aqui para não prolapsar, para ela não ir lá para os átrios também, né? Então, tem bastante função esses músculos aí, os músculos papilares. Tranquilo? Pessoal, existem algumas literaturas também que, né? Um outro comentário aqui para vocês, que eles diferenciam válvula de válvula, tá? No caso, a válvula seria o sistema valvar inteiro, tá? E válvula seria somente aqui uma cúspide, por exemplo, ó, aqui. Então, nesse caso, ó, essa válvula possui três válvulas, tá? Então, a válvula é o conjunto inteiro. E a válvula seria a unidade aqui, ó, a cúspide em si. Beleza? Avançando aqui, aqui, pessoal, nós vamos encontrar, assim como os músculos papilares, nós vamos encontrar diversas projeções do miocárdio em direção aqui à luz do ventrículo. E essas projeções do miocárdio são chamadas de trabéculas cárneas. Então, as trabéculas cárneas são essas projeções do miocárdio em direção da luz do ventrículo. E elas são divididas em ordens, em categorias. Então, por exemplo, aqui, ó, trabéculas cárneas de primeira ordem são os músculos papilares aqui, ó. Tem formato piramidal, certo? Já as trabéculas cárneas de segunda ordem, elas são as pontes, como, por exemplo, aqui, ó, estou passando o mouse em cima de uma trabécula cárneas de segunda ordem, uma ponte. A característica dela é que ela possui as extremidades fixas aqui na parede do ventrículo, do coração em si, né, aqui, tá? E a porção média dela, ela é livre, tá? Ou seja, só repetindo, as extremidades são fixas, tá? E a porção média é livre, beleza? Já as trabéculas cárneas de terceira ordem, que são as cristas, elas são rugosidades do miocárdio aqui, ó, que a gente consegue ver, por exemplo, essa que eu estou passando o mouse aqui. Então, ó, essa outra aqui, beleza? Então, a trabécula cárneas de terceira ordem são essas rugosidades. A gente podia até dizer, assim, uma elevação, entre aspas, né? Que a gente nota aqui nesse corte, por exemplo, uma elevaçãozinha aqui, ó, né? Mas, a grosso modo, rugosidades, beleza? Em especial, pessoal, eu trago aqui para vocês a trabécula septomarginal, que é essa daqui que eu estou passando o mouse agora aqui, tá? Então, é uma projeção também do miocárdio. Só que, em específico, essa, ela possui uma porção aqui, ó, septal, que é uma crista, e uma porção moderadora, que é essa aqui agora que eu estou passando o mouse, que é uma ponte. Então, só repetindo, trabécula septomarginal. Ela é formada por uma banda septal, que é essa daqui que eu estou passando o mouse agora, beleza? E uma banda moderadora, que é uma ponte aqui, tá? Então, seria essa aqui, que eu estou passando o mouse agora. Então, essa aqui é crista, tá? E essa aqui é uma ponte, beleza? Atenção para essa estrutura, pessoal. Aqui nós temos outras duas estruturas também bem importantes, pessoal. Essa daqui que eu estou passando o mouse é a crista supraventricular, ela que delimita aqui os espaços de direcionamento do sangue, porção aferente e porção eferente, né? Então, aqui é a porção de entrada que nós vimos lá, né? E a porção de saída. Essa é a crista que delimita esses espaços, beleza? A crista supraventricular aqui, essa aqui que eu estou passando o mouse, beleza? E também nós temos aqui uma porção de afunilamento indo em direção ao tronco pulmonar. que é chamado de cone arterial. Então, esse afunilamento que direciona o sangue em direção aqui do tronco pulmonar é chamado de cone arterial. Beleza, pessoal? Aqui, eu vou mostrar para vocês a respeito do tronco pulmonar. Só que essa imagem em si é lá do sistema valvar da aorta. Aqui nós vamos falar sobre o sistema valvar semilunar, no caso, né? Do tronco pulmonar. Então, só mostrando para vocês aqui. Nós vamos estudar agora essa parte aqui, ó. Essas válvulas aqui. Sistema valvar semilunar do tronco pulmonar. Só que essa imagem que eu trouxe aqui para vocês é da aorta. Eu não consegui achar uma imagem tão bonitinha para trazer aqui para vocês. Então, nós vamos utilizar essa imagem, mas está errado. Não se baseie por ela. Só para vocês entenderem os conceitos aqui. Beleza? Então, o sistema valvar semilunar é formado por três válvulas. No caso, uma anterior e duas posteriores. Uma posterior direita e outra posterior esquerda. No caso, essa imagem aqui é da aorta. Então, ela é diferente um pouquinho, mas a gente consegue enxergar aqui também. Três válvulas. Uma anterior, duas posteriores. No caso, do tronco pulmonar aqui. Na aorta vai ser diferente. Nós já vamos ver. E note aqui que entre essas válvulas existem esses nódulos que servem, se você imaginar isso fechando ali, eles fazem a vedação desse espaço entre as válvulas aqui, que são os nódulos de Morgane. Beleza? E outro ponto para comentar aqui com vocês. Note que nesse espaço aqui forma um seio dentro da válvula. Então, esse espaço aqui dentro. E esse seio é chamado de seio de valsalva. Eu já comento melhor a respeito dele no caso da aorta aqui. Pontos importantes a respeito aqui do sistema valvar semilunar do tronco pulmonar. Pessoal, atenção para as válvulas. Aqui no tronco pulmonar existem duas válvulas posteriores e uma válvula anterior. Então, sempre lembre. Pulmonar posterior. Pulmonar posterior. Você já vai saber que são duas válvulas posteriores. Uma direita e outra esquerda. Eu vou comentar depois do sistema semilunar da aorta. Lá é o contrário. São duas anteriores. Mas nós já vemos. Aqui sobre o tronco pulmonar, lembrar que são duas posteriores e uma anterior por parte das válvulas. Atenção também para os nódulos de Morgane. Lá na aorta vai ser diferente, é um outro nome. Aqui são nódulos de Morgane. Fazem essa vedação do espaço entre a aorta. Perdão, as válvulas, desculpe. Beleza? E aqui, esse seio aqui, meio que dentro das válvulas é chamado de seio de válvula salva. Tranquilo, pessoal? Avançando agora aqui por parte do ventrículo esquerdo. Ele é um pouquinho mais simples. Não tem tantas estruturas igual o ventrículo direito. Mas um ponto muito importante aqui, pessoal, é a questão da espessura do miocárdio do ventrículo esquerdo. Ele é um ventrículo mais robusto. Ele trabalha mais. Se você comparar a questão da pressão que o ventrículo esquerdo precisa exercer para mandar o sangue lá para a horta, para todos os lugares do corpo, é um trabalho muito maior em comparação ao trabalho que o ventrículo direito faz. Então, só comparando a questão aqui das imagens, da grossura aqui do miocárdio. Note como o miocárdio aqui no ventrículo esquerdo é bem espesso. Já aqui no ventrículo direito já é bem mais fininho também. A gente vê aqui essa diferença. Então, atenção para esse ponto, que isso aqui é um ponto também de identificação. Note também aqui que os músculos papilares são maiores no ventrículo esquerdo. Porque a pressão vai ser maior. Esse músculo precisa trabalhar com mais eficiência. Então, para controlar o sistema valvar aqui precisa ser um músculo mais robusto. O ventrículo esquerdo é mais robusto que o ventrículo direito. Tranquilo? Iniciando aqui a parte do direcionamento do sangue, o sangue entra aqui no ventrículo esquerdo através do orifício átrio-ventricular esquerdo, que mantém relação lá com o átrio esquerdo. E o sangue, durante a sístole ventricular, ele é expelido lá pelo sistema valvar semilunar da aorta, que nós já vamos ver. Então, o sangue entra aqui pelo orifício átrio-ventricular esquerdo, vem lá do átrio esquerdo, e ele sai aqui em direção da aorta, passa lá pelo sistema valvar semilunar da aorta. Beleza? Aqui, pessoal, no sistema valvar bicúspide ou mitral, nós só temos duas cúspides, bicúspide, que seria uma válvula anterior e uma válvula posterior aqui. Atenção, não confunda lá com o outro lado, que é o sistema valvar tricúspide. Aqui do lado esquerdo se localiza o sistema valvar bicúspide. Beleza? E outro ponto para comentar com vocês também, que essa válvula aqui anterior é maior e ela mantém aqui uma relação mais próxima com a aorta. Também pode ser chamada de válvula aórtica. Eu já vi isso em algumas literaturas. Tranquilo, pessoal? Aqui nós encontramos os músculos papilares também, só que no caso do ventrículo esquerdo só existem dois, o músculo papilar anterior e o músculo papilar posterior aqui. As cordoalhas tendinhas também se encontram aqui. Beleza? Aqui, pessoal, finalmente a imagem aqui sobre o sistema valvar semilunar da aorta. Agora, sim, a imagem certa. Aqui nós encontramos também três válvulas semilunares. No caso, aqui seriam duas anteriores. Esta aqui é a anterior e esta aqui também é a anterior. E esta do meio, que não possui uma abertura, esta é a válvula posterior. Então, só repetindo. O sistema valvar semilunar possui três válvulas, duas delas sendo anteriores e uma delas sendo posterior. Como que você diferencia? As que são anteriores, elas possuem este ósteo, que eu já vou comentar melhor, de abertura aqui para as coronárias. Então, aqui seria a válvula anterior esquerda e aqui a válvula anterior direita, porque elas se abrem para as coronárias. Então, as anteriores têm esta abertura. Agora, a válvula posterior, aqui no fundinho dela, não possui esta abertura. Sendo mais específico, aqui no nível do seio de valsalva, que este espaço aqui não possui abertura aqui, que seria a válvula posterior, enquanto que as válvulas anteriores possuem esta abertura aqui no nível do seio de valsalva. Atenção para isso, pessoal. Aqui nós também encontramos aqueles nódulos que fazem a vedação entre o espaço das válvulas aqui. Só que aqui o nome é diferente. Aqui são os nódulos de arântios. Lá no tronco pulmonar, são nódulos de morgane. Aqui são nódulos de arântios. Vamos voltar lá para você ver aqui o nomezinho. Nódulos de morgane e aqui nódulos de arântios. São diferentes. A estrutura é parecida. Tem a mesma função, questão de vedação. Os seios de valsalva são iguais nos dois sistemas. Que é esse espaço, esse seio aqui dentro, dentro, entre aspas, das válvulas aqui. Beleza, pessoal? Vamos iniciar agora com o programa 3D. Então, vamos lá, pessoal. Aqui no programa 3D, já separei o coração para a gente visualizar. Então, aqui nós já estudamos a parte externa dele. Vamos olhar agora a parte interna do ventrículo. Então, eu tirei essa parte anterior aqui, a camada anterior, para a gente visualizar as estruturas internas aqui. No caso, aqui seria o ventrículo direito. E aqui o ventrículo esquerdo. Note aqui a questão da espessura do ventrículo esquerdo em comparação com o ventrículo direito. Então, bem mais espesso aqui no ventrículo esquerdo em comparação com o ventrículo direito. Certo? Aqui já o septo interventricular. E aqui as cavidades, as câmeras aqui. Vamos começar com o ventrículo direito. Vamos fazer uma revisão. Então, o sangue entra por aqui, pelo orifício atrioventricular direito. E depois ele é direcionado lá para o tronco pulmonar. Beleza? Lembrar aqui da crista supraventricular, que faz essa divisão entre porção aferente e porção eferente. E aqui o programinha não marcou a crista, mas ela seria isso aqui. Beleza? Então, a crista inter... Perdão, crista supraventricular aqui. Beleza? Pessoal, agora aqui uma outra estrutura importante é o cone arterial. Aqui, esse aqui, ele marca, né? Que é aquela parte de afunilamento que se direciona para o tronco pulmonar. Só lembrando, ó, tronco pulmonar aqui. Daí, aqui nós encontramos, ó, o sistema valvar tricúspide e o sistema valvar semilunar aqui do tronco pulmonar. Beleza? Vamos iniciar aqui com o tricúspide, e depois a gente vai lá para o semilunar. Então, lembrando aqui, ó, nós encontramos uma válvula anterior. Eu vou ir tirando elas, tá? Ih, saíram todas. Não vai dar, não. Então, ó, uma válvula anterior, que seria essa daqui, uma válvula posterior e uma válvula septal. Note aqui, ó, que os músculos papilares, eles emitem as cordualhas tendinhas sempre para duas válvulas. No caso aqui, ó, o músculo septal, ele emite cordualhas tendinhas para a válvula anterior e para a válvula septal. Já o músculo papilar anterior aqui, ó, este daqui, né, ele emite as cordualhas tendinhas tanto para a válvula anterior aqui, ó, quanto para a posterior. Beleza? E o músculo papilar posterior aqui emite as cordualhas tendinhas para a válvula posterior, esta daqui, e para a válvula septal também. Tá? Então, atenção para... para... esta divisão aí dos músculos papilares e das inserções das cordualhas tendinhas. Ó, as cordualhas tendinhas são estes... estes fiozinhos, vamos dizer assim, né, que unem as válvulas com os músculos papilares aqui. Só relembrando, músculo papilar septal, músculo papilar posterior e músculo papilar anterior, ó, uma outra visão aí para vocês. Beleza? E lá, já, ó, olhando através, né, do orifício atrioventricular direito, a gente já encontra logo o átrio, né, ó, em azul ali, né, a gente vê ali. Tranquilo, pessoal? Aqui, lembrar da trabécula septomarginal, aqui no programa, provavelmente, ele não vai marcar, né, mas aqui nós teríamos a porção moderadora, que é uma ponte, tá, e a porção aqui, a banda septal, que é uma crístala, tá bom? Avançando aqui agora para o sistema semilunar do tronco pulmonar, tá? Então, aqui, igual eu comentei com vocês nos slides, nós encontramos também, ó, três válvulas, tá? Só relembrando, só para você se situar, ó, tronco pulmonar, nós vamos ver agora as válvulas aqui, tá? Nós encontramos três válvulas também, ó, uma que é anterior e duas posteriores. Lembra? Pulmonar, posterior. Então, associa isso, né, ó, posterior tem duas. Lá na horta, né, deixa eu ver se consigo pegar aqui, ó, aqui na horta são duas anteriores, né, e uma posterior. Então, é diferente, mas a gente já vê ali da horta. Aqui, por parte do tronco pulmonar, lembrar dessa sequência, né, pulmonar posterior, né, então, são duas posteriores, uma direita e outra esquerda, e uma válvula anterior. Lembrar dos nódulos de Morgane, né, e os seios de Valsalva, que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Vou tirar aqui o tronco pulmonar para a gente visualizar nessa visão aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, nós encontramos nessa união os nódulos de Morgane que fazem a vedação desse espaço entre as válvulas aqui, tá bom? Esse espaço aqui no interior, né, da válvula seria o seio de Valsalva. Beleza, pessoal? Acho que dá para ter uma noção bem legal, né? Note que o formato que ela fica, né, se a gente comparar essas duas visões, a gente nota que parece uma bolsinha, digamos assim, né, um caidinho, assim, né? E isso eu já comento melhor, principalmente aqui na parte da horta, associando com as coronárias, tá? Então, lembre desse formato, vamos dizer assim, bolsinha, né, que aqui seria convexo, e nessa porção, nessa vista agora aqui, ó, do tronco pulmonar para as válvulas, já seria uma face aqui, ó, côncava, né? Então, seria mais ou menos aqui, ó, só desenhando novamente, ó, as válvulas aqui, aqui já seria o tronco pulmonar, ó, tronco pulmonar, e aqui o ventrículo direito, né? Então, lembre desse formato aqui, ó, delas, tá? Vai fazer mais sentido assim que eu comentar sobre a horta, que tem relação com as coronárias. Beleza, pessoal? Acho que de ventrículo direito matamos aqui, né? Vamos avançar, então, agora para o ventrículo esquerdo aqui. Primeiro ponto para a gente comentar, né, que nós já falamos, a respeito da espessura do miocárdio aqui no ventrículo esquerdo. Lembrando que também, né, o ápice do coração é formado pelo ventrículo esquerdo, tá? No ventrículo esquerdo, o sangue entra, aqui está uma visão um pouquinho ruinzinha para a gente visualizar, mas dá para ter uma noção. O sangue entra aqui, ó, pelo orifício atrioventricular esquerdo, que mantém relação lá com a atrio esquerdo. Lembrar que o sistema valvar que fica nesse orifício é o bicúspide, né? Só existe duas cúspides, uma anterior e uma posterior ali, ó. Beleza? Aqui nós encontramos somente, né, dois músculos papilares, aqui o músculo papilar anterior e o músculo papilar posterior ali, né? Lembrar que são músculos maiores se nós compararmos com o lado direito, né? O lado esquerdo, ele é mais robusto, né? Então, é tudo aumentado, mais reforçado, beleza? Aqui a gente já tem, daí, a porção de saída, onde o sangue vai ser expelido ali, ó. Então, ele entra por aqui, ó, e sai por aqui, que seria já a horta, o sistema valvar semilunar da horta aqui. Então, note aqui, ó. A gente já muda a visão, tá? Mas aqui nós encontramos, ó, no sistema valvar da horta, três válvulas também, sendo, ó, essas duas anteriores, uma esquerda e outra direita, beleza? E essa daqui, a válvula posterior. Então, lembre, a horta anterior, a horta anterior. Se for pulmonar, lembra de posterior, tá? Tranquilo, pessoal? Aqui, deixa eu mudar a visão aqui no programa 3D, para a gente visualizar melhor essas válvulas. A gente tem aqueles detalhes importantes, né? Deixa eu tirar aqui essas estruturas. Para facilitar aqui para a gente. Então, ó, aqui são as válvulas semilunares da horta, né? Duas anteriores, uma direita, outra esquerda, né? Anteriores. E essa daqui é a posterior, tá? Pessoal, muito importante isso que eu vou comentar agora, por isso que eu fiz aquela explicação do formato da válvula, tá? Note aqui, ó, as artérias coronárias. Essas daqui, ó. Tá? Elas possuem abertura, aqui, no nível do seio de valsalva dessas válvulas aqui. No caso, anterior esquerda e anterior direita. Respectivamente, para a artéria coronária direita e esquerda, tá? No programinha, ele não está mostrando aquele ósteo que a gente viu lá nas imagens dos slides. Vou desenhar aqui. Então, quando essa válvula se fecha, o sangue que está na horta, ele meio que decai, digamos assim, né? Recai. E, com isso, ele é enviado aqui para as coronárias, tá bom? Então, lembre desse mecanismo. Durante a diástole ventricular, o sangue é irrigado aqui para as coronárias, porque ocorre o fechamento das válvulas, igual a gente está vendo aqui, o fechamento das válvulas, o sangue que retorna aqui, vai bater aqui nas válvulas, ele encontra esse orifício aqui, esse ósteo que vai para as coronárias, e ele continua o trajeto nesse sentido. Tá bom? Então, sempre na diástole, o sangue entra nas coronárias. Beleza? Os outros pontos aqui a respeito do sistema valvar semilunar da horta, nós encontramos aqui os nódulos diarântios, aqueles dois ósteos que eu já comentei com vocês, que vão na abertura aqui para as coronárias. e lembrar que onde tem esse ósteo são as válvulas anteriores. Beleza, pessoal? Então, pessoal, finalizamos o vídeo de hoje, espero que você tenha um bom proveito, deixe o like para fortalecer o nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para sempre receber a notificação quando eu postar os vídeos. Tranquilo? Pessoal, obrigado, qualquer dúvida fico à disposição e até a próxima. Abraço! Abraço!